E aí, Fael Detona, tá voando, hein? Desgramado! Mas eu tenho os parceiros também E eu peço um tempo com eles Não fica brava, meu bem Eles são gente da gente Olha minha vida, eu fui buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu fui pro jet com os parceiros Depois te ligo, minha vida pode pagar Olha minha vida, eu fui buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu fui pro jet com os parceiros Depois te ligo, minha vida tão bela, tão linda Eu quero engasopar Então eu quero ir pra cama E aí, Fael Detona, tá voando, hein? Desgramado! Hoje eu tenho minha vida, em que vida? Se tem várias meninas, eu quero ir pra cama Hoje eu tenho a ouro, pra tequila Tem um limão e mais meninas pra gente engasopar Mas eu tenho os parceiros também E eu peço um tempo com eles Não fica brava, meu bem Eles são gente da gente Olha minha vida, eu fui buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu fui pro jet com os parceiros Depois te ligo, minha vida pode pagar Olha minha vida, eu fui buscar mais que dinheiro Olha minha vida, hoje eu quero causar Olha minha vida, eu fui pro jet com os parceiros Depois te ligo, minha vida tão bela, tão linda Eu quero engasopar Então eu quero ir pra cama E aí, Fael Detona? Tá voando, hein? Desgramado! E aí, Fael Detona Obrigado.